Darwin Nunes, pois é bicho, você possivelmente já deve tá sabendo aí que o cara, pô, personalidade, teve que ter peito, coragem pra, ó, meter o dedo, sabe na cara de quem? O Pef Guardiola, e o Pef Guardiola, ó, em entrevista depois, ele deu uma amarelada, talvez, não sei, ou talvez também ele quis fugir de treta, de briga, mas ele falou que não aconteceu nada, tá ligado? Tipo, foi um negócio ali e tal. O Jurgen Klopp, do nada, né, quando os dois estavam começando a tretar, chegou no meio. Um abraço no Darwin Nunes, já tirou ele da parada, já levou ele pra longe. Darwin Nunes continuou metendo o dedo na cara do Pef Guardiola, pá, não sei o que, cara. A parada é o seguinte, a gente, por enquanto, não sabe, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, o que que realmente aconteceu, porque, né, o Pef Guardiola não falou, ele falou que não aconteceu nada, tal, pá, 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 lá, 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 lá. Tentando ali a paz igual a situação, mas na verdade que aconteceu alguma coisa, né, velho? Alguns meios de comunicação dizem que foi por causa de um escanteio, que o Pef Guardiola falou uma parada, o Darwin Nunes falou outra, e aí, quando chegou no final da partida, o Darwin Nunes foi lá e meteu o dedo na cara do Pef Guardiola. Porém, falou uma parada pra você, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas eu achei que o Darwin Nunes teve personalidade, meu irmão. Personalidade, dificilmente hoje, com o prestígio do Pef Guardiola, né, gigantesco na Europa, o cara ganhou tudo na última temporada e já é considerado, se não o melhor, um dos melhores treinadores da Europa nos últimos anos, aí é difícil alguém chegar e ter peito, pá, meter o dedo na cara do Pef Guardiola, foda. O cara, no mínimo, tem que estar cheio de confiança, a gente sabe muito bem que o Darwin Nunes tá muito com confiança ultimamente, o cara tá jogando muita bola, apesar de não ter feito nenhum gol contra o Manchester City, ele foi um cara que jogou muito bem, ajudou o Liverpool e tal, a gente sabe muito bem que, nesses últimos tempos, ele tá numa evolução tremenda, não só no Liverpool, como também na seleção uruguaia, então, assim, é aquele cara, tá ligado? Aquele cara que a gente imaginou, pô, Darwin Nunes, então vai chegar ali, ó, e é o cara que tá caminhando pra chegar lá, ou seja, as expectativas que colocaram em cima dele, ele tá conseguindo alcançar, e eu vou te falar uma parada, hein, velho, é um cara que pode chegar no nível do Mbappé, do Halley da vida daqui a algum tempo, por quê? Porque ele tá numa evolução, ele tem talento, ele tem potencial, é um cara que tem força, é um cara que tem personalidade, caras que tem essas qualidades, geralmente, chegam num patamar muito, mas muito alto. Mas, enfim, nesse clássico entre o Manchester City e o Liverpool, permanecer empatado, o Alisson, né, pô, o Alisson, pô, poderia melhorar um pouquinho, né, velho, melhora um pouquinho a saída de bola ali, se você assistiu o jogo, você sabe muito bem que não foi só no gol que culminou no Haaland que ele errou, ele errou também em outras ocasiões ali na partida, então, ô, Alisson, dá uma melhorada na parada aí, velho. E outra coisa, Liverpool, mais uma vez, mostrando no Manchester City que, pô, vocês são o Manchester City, calma, mas, pô, a gente tem muita força, porque a gente é Liverpool, por quê que eu tô falando isso pra você? Porque o Liverpool, desde quando o Manchester City se tornou este apavoro de time, o Liverpool tá sendo aí nos raros times que bate de frente, toda vez que enfrenta, bate de frente a esse time aí do Pep Guardiola. E como esse exercício ficou apenas um empate com o Liverpool, o caminho, ó, se abriu pro ar, assinou pra ele se tornar o grande líder da Premier League. Os caras se enfrentaram, como nós sabemos, aí o Brandt foi fora de casa e aí surgiu um herói que tava jogando lateral esquerda, velho, recentemente, que é justamente o Havertz. Como nós sabemos, o Havertz lá na Alemanha, o técnico decidiu colocar ele na lateral e tal, ele fez alguns bons jogos, não jogos extraordinários, mas fez alguns bons jogos, tanto que o Nagelsmann já falou que quer ele como lateral esquerdo até na Euro 2024, ou seja, a posição dele de atacante na Europa, ela foi meio questionada, tá ligado, mano? Será que o Havertz, no Arsenal, ele realmente tem que ser atacante? Será que é o cara ideal, o cara certo? Porque querendo ou não, o Arsenal pagou mais ou menos ali 70 milhões de euros pra ele jogar lá na frente. E aí, como nós sabemos, agora contra o Brentford, ele foi extremamente importante, fundamental, ele fez o gol que deu não só a vitória, mas também a liderança dos Gunners nessa Premier League, à frente aí do poderoso Manchester City. Eu vou falar uma parada pra você, hein, velho? O Arsenal, da temporada passada pra essa temporada, existe uma grande diferença. Qual que é a diferença? Na temporada passada, fizeram uma grandiosa temporada, porém, elas ainda não tinham muita experiência, tanto que chegou na parte final ali, eles sofreram demais com a pressão, né? O Manchester City ali em cima, chegando na cola deles, eles não lidaram muito bem com isso, justamente porque não era um time sólido em experiência. Porém, ó, eles aprenderam essa parada, passaram por tudo que eles passaram na última temporada. Agora, elas estão muito mais fortes. Se eu fosse o Manchester City, eu não ficaria tão tranquilinho não, hein, velho? Não vai achando que vai ser do mesmo jeito da última temporada? Ah, o Arsenal é molecada, não sei o quê, ah, é um time jovem ainda. Não, elas passaram uma última temporada aí, que eram pra ter ganhado a Premier League, só não ganharam por causa da pressão, não conseguiram suportar a pressão. Agora, diferente, eles já passaram por essa pressão gigantesca, ou seja, já tem experiência, já tem maturidade pra lidar com isso bem melhor do que da última temporada. Então, ó, Manchester City, fica de olho na parada aí, hein, cara? Se não, se deixar, ó, vai deixando o Arsenal ganhar ponto, ganhar vantagem na parada, que vocês não alcançam eles nunca mais nessa temporada, hein, velho? Porque, ó, acredito eu no meu simples achismo que o Arsenal agora vai levar essa Premier League. E falando agora do jogo do Chelsea, não tem jeito, né, velho? O Chelsea não combina muito com constância, cara. Putz, os caras jogam bem pra caramba, um jogo, o tal dos jogos, de repente, vai lá embaixo de novo, faz um jogo meio que humilhante. Os caras levam um sapeco na Premier League, agora contra o meu que é, o Chelsea gastou mais de um bilhão de euros, cara, pra montar este time que tá jogando e o time só patina. Tá em décimo colocado na Premier League, é surreal, né, velho? Se você assistiu o jogo do Newcastle e o Chelsea, você sabe muito bem que, pô, esse time do Chelsea não dá pra entender, tá ligado? Um dos piores jogos do Chelsea, segundo o próprio técnico do clube. E outra coisa também, recentemente, o craque Neto falou que o Joelinton é um cara que não é jogador de seleção brasileira e, bicho, confesso pra você que eu não tava acompanhando muito o Joelinton antes da seleção brasileira, eu conhecia ele e tal, bababá, porém, passei a acompanhar ele de verdade a partir do momento que ele foi pra seleção. Ele foi pra seleção brasileira e dá pra ver, cara, que ele não é aquele cara, né, absurdo de jogador, aquele cara que vai resolver, vai ser o grande protagonista da parada, não é, cara, ele é jogador bem mais abaixo disso, mas, cara, não sei se você vai concordar comigo, não é um jogador que eu olharia pra ele e iria falar o que o craque Neto falou, ah, não é jogador de seleção brasileira, até porque a gente não tá mais naquele nível, né, de 2006, 2002, onde a gente só tinha cracaço espetacular, o nível da seleção brasileira era um absurdo. Não, cara, hoje a seleção brasileira, né, tem uma realidade completamente diferente. É sim um jogador que, pô, não é exagero falar que ele cabe sim numa convocação da seleção brasileira, ele cabe sim numa seleção brasileira, pelo menos a minha humilde opinião. Nesse jogo agora contra o Chelsea, o cara jogou muita bola, pô. A impressão que a gente tinha é que ele tava em todos os lugares do campo, porque tava ali um cara estranho, participativo dentro do jogo. Então, cara, não concordo nem um pouco com o craque Neto nesse sentido, mas também não tô falando que ele é craque, tá ligado? Não é, pensando no nível, no patamar da seleção brasileira atualmente, pô, não é exagero falar que o Joelton cabe sim nesta seleção brasileira. E o West Hamish conseguiu um importante resultado de ser o Burley fora de casa por 2x1. Outro time que também conseguiu um resultado muito, muito, muito legal foi justamente o Brighton. Os caras enfrentaram o Nottingham Forest também fora de casa e conseguiram vencer por 3x2. Vamos falar do João Pedro, né, meu irmão? O cara nessa partida fez dois gols, foi um cara bastante importante. Ele voltou, não sei se você tá ligado, mas ele voltou meio contestado, tá ligado? Da seleção brasileira e tal. Porém, bicho, o João Pedro se encaixa naquela parada que eu sempre falo pra você aqui nesse vídeo canal com respeito à seleção brasileira barra renovação. É aquele tipo de jogador que não é você convocar uma vez, duas vezes, dar uma ou duas oportunidades pro cara. Ah, não jogou bola? Então, beleza, não serve pra seleção brasileira. Cara, é o tipo de jogador, na minha humilde visão, que, pô, você tem que trabalhar o cara, dar confiança pra ele, continuar convocando ele, ele continua deixando o cara jogar dentro de campo, mas com confiança com a camisa da seleção brasileira. O cara não tá na Premier League à toa, o cara não tá no Brighton à toa. Ele tá lá vestindo a camisa 9, fazendo gols, sendo importante. Por quê? Por causa do talento, do potencial dele. Eu, na minha humilde visão, se a seleção brasileira pega um cara desse e trabalha ele com o tempo, ele pode vingar lá na frente. E agora, falando do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid venceu mais uma. Antoine Griezmann. Pô, o pessoal tá colocando ele lá nas alturas, velho. Ele fez o gol da partida aí, o gol da vitória, de cabeça. Aliás, um gol muito, mas muito difícil de fazer. É um cara que no Atlético de Madrid tá tendo retrospectos muito bons. Jogos estranhamente interessantes e tal. E assim, a galera tá colocando ele como subestimado. Craque que não tem reconhecimento. O cara que joga pra caçamba na seleção da França, mas só o Mbappé leva o mérito. E, bicho, confesso pra você que são dois pontos. A gente precisa reconhecer que realmente o Griezmann tá fazendo uma grande temporada. E desde quando ele voltou do Barcelona pro Atlético de Madrid, ele só tá numa constância absurda. Ele tá, ó, só evoluindo, tá ligado? Isso a gente não pode tirar o mérito dele. Realmente, tá sendo um jogador extremamente importante pro Atlético de Madrid cada vez mais. Porém, bicho, particularmente falando, eu não sou um cara que acho o Griezmann craque. Não sou um cara que eu acho o Griezmann subestimado. Cara, eu coloco o Griezmann numa gaveta onde é ótimo jogador beirando um craque. Mas eu não acho ele um craque de bola. Tem muita gente que acha, eu respeito pra caramba. O Griezmann pra mim não é nenhum subestimado. Eu acho que um jogador que chega no Barcelona, tá ligado? Você tem que chegar no Barcelona e arrebentar, mano. Você é diferente mesmo, você é um cara espetacular mesmo. Você chega no Barcelona e arrebenta. Se isso não acontece, ah, mas é porque o Messi atrapalhou ele. Ah, mas é porque não sei o quê. É porque os caras não deram a oportunidade. É porque não deram confiança. Bicho, esquece. O cara é diferente. Ele vai ser diferente em qualquer situação. E isso não aconteceu com o Griezmann. Assim como também aconteceu com muitos jogadores. Coutinho, Defiz Depay, enfim, vários outros jogadores. A gente não pode tirar o mérito do cara. O cara não deu certo no Barcelona e tal. É aquela conversa que eu já tive com você em alguns vídeos. Fato é que ele está jogando muita bola hoje no Atlético de Madrid. E a gente tem que reconhecer e pagar um pau do tamanho do mundo. Por isso ele realmente está sendo diferente. Está sendo importante para o Atlético de Madrid. Agora, colocar o Griezmann no patamar de craque, um jogador que é subestimado, aí, bicho, aí pelo menos comigo aqui internamente, eu já começo a questionar um pouquinho, pelo menos na minha humilde opinião. Mas temos outra coisa que eu reconheço e reconheço demais. É que existe um Griezmann no Atlético de Madrid, no Barcelona, e existe outro Griezmann lá na seleção francesa. Quando ele chega na seleção francesa, meu irmão, esse cara, eu considero ele como um craque. Porém, aquela parada, você tem que ser craque em todas as situações. Não só craque na seleção, e aí chega nos clubes e decepciona. Se você é craque de verdade, você é craque em tudo. Lá, aqui e tal, é exatamente por isso que eu questiono um pouco. Mas a gente não pode tirar o mérito do cara. E eu definitivamente não tiro esse mérito. É craque na seleção, porém, os clubes, o Atlético de Madrid, ele está voltando a ter aquela importância que ele um dia já teve antes do Barcelona ter contratado ele. E o Barcelona, bicho, enfrentou o Raio Valecano fora de casa. Estava quase perdendo a parada, mas eles conseguiram um golzinho no final ali, meio contra o Lewandowski, que estava na jogada, e possivelmente também iria fazer o gol. Mas assim, bicho, Barcelona contra o Raio Valecano, a gente espera o quê? No mínimo, uma vitória tranquila do Barça, mas isso não aconteceu. Os caras sofreram, sofreram demais, dependeram de um gol contra. Então, cara, não sei de verdade se o Barcelona está indo para o caminho certo. São 100 meses, vamos aguardar para ver o que acontece nessa temporada. Pelo campeonato italiano, no clássico entre Atalanta e Napoli, o Napoli mostrou sua força, venceu por 2 a 1. Tudo bem que o Napoli não é mais aquele Napoli da temporada passada, porém, os caras, o novo técnico e tal, parece que estão indo pelo caminho certo para tentar se reerguer. O Milan também venceu, venceu a Fiorentina por 1 a 0. E destaque, né? O jovem de apenas 15 anos, mano, 15 anos, aquela estreia em um clube que conquistou nada menos, nada mais que 7 Champions League, que é o Milan, irmão. Que moral, 15 anos. Se você não tem 15 anos, tem um pouquinho mais, o que você está lá fazendo com 15 anos, hein, cara? Esse cara aí, ó, estava estreando pelo Milan, bateu o recorde nada menos a mais que o Maldini, tá ligado? Agora, ele é o jogador mais jovem da história do Milan a estrear pelo time principal, cara. Cristiano Ronaldo, bicho, inaugurou, você possível, já deve estar sabendo, inaugurou um museu lá em Riad, lá na Arábia Saudita, e, cara, é louco, hein, mano? Que museu espetacular. Quando a gente fala de museu, a gente tem a impressão que é aquele museuzinho, meio pequenininho, não sei o que, papapá. Bicho, o museu do homem é nível, Cristiano Ronaldo. Aquele museu com elegância, luzes extremamente modernas, tecnologia do tamanho do mundo, gigantesco, pacacete, isso é louco, mano. Olha essas imagens, você acha mesmo? Se você for pra Riad, você não vai dar um pulo nesse museu? Claro que você vai. Ou seja, o que eu tô falando pra você é, você acha que os caras da Arábia Saudita iriam perder a oportunidade de ter o robôzão lá, jogando lá, e, pô, não iriam ter esse projetinho de fazer um museu pra atrair mais turismo? Óbvio, os caras não são burros, os caras não são bestas. Particularmente falando, se eu tenho Cristiano Ronaldo aqui no Brasil, na minha cidade, no meu bairro, sei lá, na minha casa, pô, na hora. Ô, Cris, peraí, vou dar uma paradinha aqui, fazer um museuzinho, bora. Ô, história, pô. Chama público, chama pessoas, e automaticamente chama o quê? Grana. A gente sabe muito bem que a Arábia Saudita, um dos pontos fortes deles é justamente o turismo, né? Por mais que a gente ache que é só o petróleo, mas não é só o petróleo. Na verdade, os caras também ganham muita grana com o turismo, e o Cristiano Ronaldo vai levar muita, mas muita, mas muita grana pra lá, com certeza, absoluta isso daí, bicho. Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma. Todo o salário gigantesco, né, que os caras estão pagando pro Cristiano Ronaldo, pode ter certeza, meu amigo, que, cara, os caras vão ganhar muito. Talvez até em dobro, porque o Cristiano Ronaldo tem uma força do tamanho do mundo, midiática, não à toa. O cara é a pessoa mais seguida do mundo lá no INSS, né, velho? Então, o que a gente vai falar? O homem é realmente um absurdo, não só dentro de campo, mas também fora dele. E o Corinthians, bicho, a partir de 1994, já sabe quem vai ser o novo presidente, que, na verdade, vai ser o Augusto Melo, é empresário que tem alguns empreendimentos aí no ramo esportivo e tal, mas é aquela coisa que eu falei pra você já no vídeo anterior. Não é um cara que tem experiência em comandar um grande clube. Ele já teve ali uma ligação com o Corinthians, já foi assessor das categorias de base do clube entre 2015 e 2016 e tal, mas, assim, bem distante de ser um presidente, tá ligado? De comandar toda a parada. Ele venceu aí o grupo liderado pelo André Sanches, do outro lado, a oposição e tal, e, bicho, eu tenho uma opinião, não sei se você vai concordar ou não, mas a minha opinião é que essa parada de presidente de dois em dois anos, isso daí só prejudica o clube, tá ligado? Só prejudica. Eu sou muito mais essa parada da SAF aí, porque a SAF tem que ter um dono, tem que ter um grupo ali que seja responsável pelo clube. Por quê, velho? Porque, pô, presidente, tem um ano aqui, outro ano ali, depois disso, entendeu? Já não é mais a responsabilidade dele, ou seja, ele pode ferrar o clube, né? Se pega um cara que é mau caráter, pode ferrar o clube, colocar grana no bolso dele, e aí fica pros próximos. Já com a SAF não tem isso, por quê? Porque se o cara ferrar o clube, o dono é eles mesmo, né, velho? Não tem como você fazer uma parada pra você se prejudicar. Não tem essa parada de dois em dois anos, três em três anos. Então é exatamente por isso que eu falo pra você, que eu acredito que, pô, o craque Neto seria um bom presidente pro Corinthians, tá ligado, mano? Ó, Augusto Melo venceu, com todo respeito a ele. Mas, bicho, ele não tem experiência de comandar um grande clube. Nunca foi presidente de um grande clube. Máximo que ele foi, mais uma vez falando, foi assessor das categorias de base, tá ligado? Então, assim, em questão de experiência, talvez o Neto tenha muito mais. Porque tem história dentro do clube, é um cara que vive futebol a todo momento, é um cara que dá opinião sobre o Corinthians a todo momento, é um cara que tem sentimento pelo clube a todo momento. Então, assim, vai entrar um presidente aí, em 2024, com todo respeito. Não tô falando que ele vai fazer um serviço péssimo, vai decepcionar. Não. Pode ser que o cara entre e simplesmente seja um diferencial enorme. Mude a história do Corinthians. Porém, é um cara que não tem experiência, tá ligado? É isso que eu tô falando pra você. Ah, mas o Neto não tem experiência. Esse cara que vai entrar em 2024 também não tem, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Enfim, tire aí as suas conclusões e deixe aqui nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E, bicho, se você ainda não assistiu o nosso último vídeo, clica aqui. Tenho certeza que você não vai ser bem e você vai curtir demais esse vídeo. Outra coisa, não esquece, cara, de seguir a gente lá no Insta deste humilde canal. Também tá fazendo conteúdo por lá. E é isso. Fechou? É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. E fã.